No vídeo de hoje nós vamos reagir a uma nova ferramenta que o grupo Strauman trouxe aqui para o Brasil, que é o Smiley Cloud, um software utilizado para fazer DSD e te ajudar nas suas vendas. Então vamos lá que eu vou reagir a ele depois da vinheta. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu tenho alguns recadinhos aqui para você. O primeiro deles é para caso você quer subir de nível na tecnologia digital, acessar aqui embaixo o meu cartão virtual para você conhecer o meu ebook, meus guias rápidos, conteúdo e diversas coisas sobre odontologia digital. Além disso, caso você queira participar e conversar com quem entende e sabe da área, acesse as nossas comunidades aqui embaixo na descrição que você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram para conversar com quem sabe e quem entende da área. E não menos importante, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro das novidades e quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, vou transicionar para a tela do React e já volto aqui com você. Então vamos lá, eu já deixei separado aqui o vídeo do Smile Cloud. Vamos dar uma olhada nele. Eu só tirei o áudio porque vai que tem direitos autorais, né? Mas vamos lá, Sorriso, Sorriso Cloud, Smile Cloud. Tem a logozinha deles. O paciente. Ó, desenhar utilizando anatomias naturais. Tudo mostra ali o... Quando você está selecionando a biblioteca, já colocando no rosto do paciente como que fica em tempo real. Aí você consegue mostrar a modificação ou modificar e na hora ela já é feita ali também na foto do paciente. Intuitivo o projeto. Ele está adicionando, acho que linhas de referência aí. Aumentando, diminuindo o dente, né? Ó, ali a proporção a hora e fazendo a medição também. Procure anatomias utilizando inteligência artificial. Também top, hein? Depois você pode fazer os downloads. Ou juntar os downloads ali. Essa parte não entende muito bem. Se conectar com qualquer um em qualquer lugar. E permaneça sincronizado. Estou mostrando a foto aí das pessoas. Seja dono da sua biblioteca. Você está pronto? Design. Freedom. Seja livre para desenhar. Sorriso. Smile clothes. Smile clothes. É o site deles, né? Aí depois se vocês quiserem acessar. Tem 14 dias grátis para vocês testarem e tudo mais. Mas cara, achei o vídeo muito bem produzido. Tem uma qualidade de produção muito boa. Eu separei aqui alguns outros. A música também é emocionante. A gente renderizada com o vídeo. É bem bacana. Depois dá uma olhada no canal desse. Aqui eles mostram as bibliotecas. E depois você pode fazer o download da biblioteca que você escolheu do seu designer. Isso é legal também. Vamos ver aqui. Engage com o paciente com um smart cloud. É o que ele está mostrando o antes e depois, né? Depois você mostrar para o paciente para realmente realizar a venda. Você compartilhar com o paciente. Você manda no e-mail dele. Ele recebe no e-mail o caso e as fotos. Isso é bem bacana, né? Porque ele pode utilizar essas fotos aí para mostrar para os familiares dele. Ou, às vezes, ele não é... Principalmente no Brasil, né? A gente sabe que ele não é o tomador de opinião. O tomador de opinião não, né? Mas o tomador de decisão da casa. Ou não é o único tomador de decisão. E precisa do auxílio de outras pessoas que estejam com ele dentro da casa. E aí isso é bem legal para que vocês possam mostrar, né? E que ele possa mostrar para outras pessoas também. Vamos ver se aqui é uma atualização que ia sair em setembro. Agora a gente está aí. No mês 7 já deve ter saído, né? Setembro do ano passado. Já fez quase um ano que saiu. Vamos ver qual que é essa atualização aqui. Adicional. Alinhamento superior a isso. Ele faz o alinhamento automático. Já coloca ali a... Inteligência artificial automaticamente gera... Ela separou os dentes. Separou o dente da arcada da paciente pela inteligência artificial. Embaixo também. Caramba. Bacana, hein? Vai adicionar a tomografia agora. Direcionar o que você quer adicionar. Vai fazer a junção também. Automático. Como quer? Vamos ver. Realmente, junta tudo automático e separa ao mesmo tempo. Para simular. E aí você pode fazer a... Gerar o movimento do paciente de acordo com a tomografia e os dados dele. Caramba, isso é bacana, hein? Para interdisciplinar. Redesenhar isso daí. Visualização na face. Ah, você consegue mudar ali no projeto e muda na foto também pelo Cotelene. Para não, é um bacana, hein? Essa inteligência artificial está cada dia mais sinistra. Olha isso. Sensacional. Mais simulando o aumento de uma coroa clínica, né? Cirurgia periguntal. De novo, um jeito interativo de desenhar em colaboração. Está indo no bacana, hein? Simular. Está trocando a anatomia ali? É isso que eu estou vendo? Colocando o que fica aí com o tratamento. E aí você pode exportar isso no final. Pode exportar por... Artigos separados. Ou combinado também, pelo que eu vi ali. Caramba! Top essa tecnologia também. Já vai estar disponível aí para uso. Aí aqui, ó. Você faz isso que aí é uma forma... É um legal que eu tinha achado aqui dele mostrando como que é as bibliotecas, ó. Fica aqui do lado esquerdo. Ele tem inteligência artificial, seleciona algumas para nós. E aí, de acordo com elas, você pode colocar ali no rosto do seu paciente. Aí aqui ele está fazendo as linhas de... Para ajudar, né? No desenho. Cara, sensacional isso daí, viu? E outra coisa. Eu já usei algumas poucas vezes, né? E pelo que eles me explicaram, isso daqui que está em amarelo são os que respeitam a proporção áurea. Ou que tem mais proporção áurea, né? Sendo respeitada. Então, por exemplo, isso aqui. Vamos dizer que é uns 88% de proporção áurea. Esse daqui já é abaixo dos 70 e pouco. Aí ele já fica branco aqui do lado, ó. Para a gente saber identificar. Pelo menos foi isso que me explicaram. Eu achei bem bacana isso daí. Então, ele está fazendo traçada das linhas, né? De orientação. Colocando e tirando. E tem uma outra aqui, ó. E isso aqui, meu, é sensacional para vender. Que é você colocar para comparar o anterior, o projeto, né? Com como é a boca do paciente, né? E aí ele vai conseguir ver o antes e depois. Como ficaria. Olha isso. Para você fazer uma venda. Como não é mais fácil. A pessoa já vê desse jeito. Às vezes já mostra para a família. E a própria família já se apaixona, né? Vou aqui passar para a tela cheia de novo. Para a gente bater mais um papo. Então, é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje eu estava reagindo aqui ao Smile Cloud. Eu espero que você tenha gostado. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero pedir alguns favores para você. Que o primeiro é, caso você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixar um like nesse vídeo para ajudar a gente compartilhar e chegar a mais pessoas. E ativar o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro, sempre que eu trouxe um vídeo novo aqui da odontologia digital. E caso você queira saber dessa novidade e outras, acesse os links aqui embaixo para você fazer parte do grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Para você entender com quem sabe da área e entende sobre isso, conversa e gosta de falar disso. Além disso, caso você queira passar para o próximo nível da odontologia digital, acesse aqui embaixo o meu cartão virtual, que lá eu tenho o e-book de introdução, eu tenho o guia para iniciante, eu tenho guias rápidos também que são gratuitos, e diversos conteúdos gratuitos, conteúdo pago, e diversas coisas. E caso você também precise de uma consultoria ou alguma coisa de implementação no seu consultório, não sabe qual scanner comprar e precisa de ajuda, fala comigo que eu te ajudo por lá. É isso pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.